Cantares VI exemplifica a importância da obra da esposa em relação à sua fidelidade ao esposo. Este capítulo está dividido nos seguintes subtópicos. 1. Senso de identidade mútua. 2. O papel incomparável da esposa. 3. A estima pela esposa. Por isso, o sábio enfatiza a importância da esposa dentro da missão que é dada ao seu amado. A primeira parte do capítulo, versos 1 a 7, investiga a busca incessante da esposa por seu amado. Neste sentido, ao ser encontrada realizando seu trabalho, a esposa expressa um sentimento de pertencimento ao cônjuge. Em resposta a essa atitude, o marido expressa admiração pelas qualidades da amada. Ela é bonita, ela é encantadora, impressionante e perfeita. O segundo trecho afirma explicitamente que Salomão considera a sua esposa excepcional. Pela segunda vez, são enfatizados os traços singulares da esposa. Ela é bonita, ela é pura, ela é impressionante. Mostrar o nosso carinho por meio de palavras é algo que nunca é demais. É importante. A ternura humana que vem do amor de Deus deve ser parte fundamental do casamento. Mostre seu amor, valorizando honestamente a pessoa que você ama, o seu esposo ou a sua esposa. O último trecho do texto bíblico é um reconhecimento de estima pela esposa descrita nos versículos anteriores. Salomão identifica que a esposa é uma sulamita, uma mulher muito próxima a ele. Em certo sentido, parece ecoar Gênesis, onde existia uma relação estreita entre os dois seres humanos recém criados por Deus. Faz parte do plano divino retornar ao propósito original de Deus para o casamento. Encontramos nesses versículos uma lição importante. Temos o casal que, segundo o plano de Deus, forma um relacionamento baseado em princípios divinos. Aqui está um exemplo para cada relacionamento conjugal. Se quisermos lares saudáveis, onde abundam a harmonia e o amor celestiais, devemos abraçar os propósitos divinos para o casamento. Neste capítulo, vimos tópicos que nos permitem compreender as questões vitais para o casamento. Não devemos poupar esforços para manter sempre a qualidade das relações conjugais. O amor que Deus nos dá pode refletir-se em nossa vida conjugal. Salomão nos convida a retornar ao plano original de Deus para o casamento. Procuremos restaurar o verdadeiro propósito do lar. Fazer dele um pequeno pedaço de reino e harmonia celestial, divina e saudável. Que assim seja, pela graça de Deus. Poder do glaubemento do lar. Poder do Our good Romans